Música No Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, dentro de um ambiente de otimismo, foi aberta neste sábado a 37ª Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. Revela ser um Expo Inter da qualidade, qualidade da nossa agricultura, qualidade da nossa cooperação, qualidade da nossa pecuária, que está concentrada aqui neste conjunto de atividades. É um Expo Inter que faz a síntese de um trabalho comum do governo, com a sociedade civil, com os produtores de todos os tamanhos, de todas as origens, e que está revelada aqui nesta magnífica demonstração de exuberância do Rio Grande do Sul. Nesta edição estão inscritos 4.932 animais, representando 167 raças. Serão bons os negócios previstos para a Expo Inter 2014. A conjugação de fatores é positiva, temos uma grande safra, a maior safra da história, temos boas políticas de crédito, de longo prazo, os agentes financeiros estão aqui, por isso que eu acho que nós teremos uma grande comercialização. Na área de pecuária, os preços estão muito bons na bovinocultura, e a perspectiva do setor também é ter grandes vendas na área das criações. Até o final de 2014, os investimentos no Parque Assis Brasil totalizarão 15 milhões de reais. O problema dos alagamentos na área da indústria de máquinas e implementos agrícolas está resolvido. A indústria também está otimista em relação às vendas de máquinas e implementos. A nossa expectativa é vender, no mínimo, o mesmo que vendemos ano passado, 3 bilhões e 200 milhões. Aqui que são feitos todos os lançamentos de máquina agrícola, toda a expectativa do agricultor está em cima das novidades que aqui são lançadas.